E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico. Deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo de hoje. O que eu vi, na verdade, sobre essa parada do verificado no Twitter, né, voltando ao tópico, o Felipe Neto muito louco, né? Felipe Neto tá loucaço por causa disso. Deixa eu pegar aqui, ó, até comentei. Ele tá falando pra caralho desse negócio do verificado. Tem muitas coisas... peraí. É que eu só dei RT nessa, né? Mas ele fez um monte de post. Eu vou entrar no perfil dele? Eu não sei. O Felipe Neto tuita um monte de coisa, né? Aqui foi um dos primeiros momentos que eu vi ele esperneando. Ai, agora o YouTube tirou a diferença entre quem é assinante do Twitter Blue e quem é conta verificada. E quem é verificado por ser uma conta verificada herdada. Tudo pra confundir ainda mais as pessoas que acham que todo mundo tem... que todo mundo paga. Eu sigo sem pagar nada. Tipo, ele precisa ficar reforçando. Gente, eu não pago, tá bom? Eu sou verificado porque eu sou relevante, ó. Muito bom! Essa extensão do Google Chrome mostra quem é verificado de fato no Twitter, né? E quem comprou o selinho. E aí ele fez mais uns comentários imbecis sobre isso. Tipo, não sei, ele tava respondendo umas publicações. Ah, mano... enfim, ele tá esperneando porque... Ai, meu Deus, agora... Tem um monte de publicação dele, na verdade. Ah, o meu último dia como verificado. Tá acabando o tempo. Ué, ainda tô verificado. Ah, pode ser só meia-noite. Tava fazendo contagem regressiva pra quando ele ia perder o verificado. A parte mais engraçada na nova era do verificado pago é ver nos posts de uns caras se achando o máximo porque compraram o selo. Inclusive, debochando de quem deixará de ser verificado. E o post lá com zero respostas, zero likes, zero retweets. Exatamente como era antes, né? Onde você tinha pessoas que não tinham nada de engajamento. Tinha, sei lá, 500 seguidores. Não tinha nenhuma resposta, nenhum RT like, nada. Mas era lá verificado. Aí no perfil da pessoa tinha lá o pronome dela. E, ah, eu sou militante da causa... Sei lá, capacitista LGBT. Aí ganhou verificado só por causa disso. Então, assim, antes você tinha um preço pro verificado também. O preço era você vender a sua alma pro identitarismo. Era só você fazer isso que você ganhava um verificado. Mesmo sem ter nenhuma relevância. Agora, a pessoa só precisa provar que ela é ela. Porque é pra isso que serve, né? É pra você provar que você é você mesmo. É pra isso que serve. Mas não. Ah, é porque é relevância. Porque eu sou relevante. Ó, últimos 20 minutos de conta verificada. Ui. Cara, sério. O Felipe Neto é uma das pessoas mais inseguras que eu já vi. Cara, o maluco, ele exala a insegurança, assim. Tipo, sabe? É um ego tão frágil, mas tão frágil. Tudo que ele faz... Essa hipocrisia toda é reflexo dessa insegurança bizarra que o cara tem. Tá ligado? Que ele precisa trapacear no xadrez porque ele precisa sempre estar se afirmando, né? Ai, eu quero que as pessoas vejam que eu sou inteligente. Eu quero que elas me achem inteligente. Como que eu vou parecer inteligente? Já sei. Tá todo mundo falando de xadrez agora, né? Por causa do Gambito da Rainha. Eu vou... Eu preciso ser bom no xadrez. Porque xadrez é o jogo de pessoa inteligente. Então eu vou trapacear aqui pra conseguir ranking no xadrez. Pra aumentar o meu elo. E as pessoas acharem que eu sou muito bom num jogo de pessoas inteligentes. Porque aí eu vou mostrar que eu sou muito inteligente. Cara, isso é pura insegurança, velho. Isso é... É... Sabe? É nítido. Que ele tá sempre precisando se reafirmar. Tá sempre precisando falar sobre... Nossa, como ele é inteligente. Como ele é foda. Como ele é culto. Olha quantos livros eu li aqui no último mês. No último mês eu li 532 livros de 1.200 páginas sobre os assuntos mais densos. Porque eu faço leitura dinâmica. E eu conheço muito sobre todos os assuntos. Eu sou um cara muito inteligente. E porra, mano. Sério. É sempre isso. Cara, é pura insegurança. É isso. Por isso que ele tá aqui, tipo... Ai, nossa. Sério. É muito ridículo. Parece uma criança fazendo birra. Ai, eu vou perder o verificado. Nossa. Vou comemorar aqui o fim do meu verificado. Porque eu não preciso disso. Mas vocês sabem que eu sou relevante, né, gente? Vocês sabem que eu tenho relevância. Vocês sabem que eu era verificado. Eu só não vou ser mais agora porque eu não vou pegar pro Elon Musk. Mas eu era verificado. Porque eu era relevante. Eu sou relevante, na verdade. E quem paga não é relevante. Mas tá tendo que pagar. Mas eu sou relevante, sim. Eu sou. Vocês já entenderam que eu sou? Não sei se ficou claro que eu sou relevante. É por isso que eu era verificado. Eu sou importante. Eu sou muito importante. Eu deveria ter um verificado sem ter que pagar. Mas agora tem que pagar e eu não vou pagar. Mas eu sou importante, tá? Ficou claro? Todo mundo entendeu que eu sou importante? Que eu sou muito importante? Caralho! Vocês entenderam? Esse é o Felipe Neto. É isso que eu vejo, tá ligado? Pra mim, esses tweets todos são... É isso. Por trás do computador ele tá tipo... Mano, as pessoas vão... Elas têm que entender que eu tenho muita importância. Eu sou importante pra caralho. As pessoas precisam entender isso. Eu não sei se eles estão entendendo. Eu vou escrever mais um tweet sobre isso. Cara, que coisa mais patética, velho. Que coisa patética. E ele acha que ninguém tá sentindo essa energia de... Engraçado que ele falou que o Elon Musk exala muita energia de pau pequeno. Isso é literalmente Felipe Neto, cara. É literalmente ele. Porra, é exatamente isso que o Felipe Neto exala. Você sente que ele é uma insegurança que... Mano, o que que justifica toda essa insegurança? É bem interessante que ele falou... Eu não vou pagar o verificado por hora. Que agora é um protesto. Mas se ele vê que tá todo mundo pagando igual pra ser verificado, ele não vai querer não ser verificado, né? Então, só pra dar um pouco menos de imagem pra hipocrisia futura, que obviamente viria, ele já se antecipou. Ele já falou... Não, é por hora eu não vou pagar. Aí no futuro quando ele pagar, porque obviamente ele vai... Aí tipo, não, eu falei por hora. Agora eu percebi que eu preciso, porque senão eu ia perder meu engajamento. Isso por si só é ridículo, né? Porque ele tá evidenciando que antigamente o Twitter era totalmente parcial, tendencioso. Tem os Twitter files que mostram que o Twitter era controlado pela esquerda, inclusive por pessoas de dentro do governo americano, que induziam o Twitter a ter esse viés político, que praticamente só verificava contas de esquerda. E como ele mesmo disse, isso aumenta o engajamento dessas contas. Então, antigamente, era muito mais arbitrário. E só era verificado quem vendia a alma pro identitarismo. E às vezes faziam umas coisinhas a mais aí, né? Dizem as más línguas, que algumas pessoas até conseguiam verificado porque tinham alguns contatos quentes, sabe? Muito quentes. Quentes mesmo, assim, fervendo. Uns contatos muito, muito bons. E aí conseguiam até verificar umas contas idiotas aí, que não tinham nenhum seguidor, nenhum engajamento, que pessoas inúteis, que ninguém conhece. Mas era um verificado. Como? Como? Sei lá. Sei lá. Agora você só precisa pagar com dinheiro, de uma forma mais transparente, muito mais honesta, né? Então, é isso. Sobre esse xilique aí do Felipe Neto com verificadinho, é isso que eu tenho a dizer. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de ir embora, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Dá uma olhada se você não perdeu os últimos lançamentos, porque às vezes o YouTube não está entregando. Isso é muito importante. E se você tiver como ajudar, fortalecendo, se tornando membro, através do Apoia-se, que o link está ali embaixo na descrição, ou doando para o meu Pix, com o QR Code que está aparecendo na tela, pô, eu vou ficar realmente muito grato. Isso é importantíssimo para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho. Mas se não tem como ajudar dessa forma, não tem problema. Você já ajuda muito só de ter ficado comigo até o final. e de curtir, compartilhar, ajudar no engajamento, passar o vídeo adiante. Só isso já realmente ajuda demais. Então, muito obrigado pela sua força, por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo, você vai ficar com um trechinho de uma música minha. Se você gostar, pode escutar ela na íntegra. O nome está aí na tela aparecendo para você, beleza? Fui! Milhões de vidas no total Num pesadelo surreal Vendido como perfeição Eu já não vejo que chegar E as nossas vozes vão calar E as nossas vozes vão calar E as suas vozes vão calar